Música O By Society de hoje começa parabenizando o Vitor Manuel que celebrou mais um ano de vida e ganhou o carinho de todos os familiares e um beijo especial da irmãzinha Larissa que Deus o abençoe sempre Teve a raiar no rancho Delvo Orsi Seus filhos, netos, genros e noras parabenizam Beto e Vovani desejam muitas felicidades pelo seu aniversário O Miguel completou 5 aninhos e recebe os parabéns da mamãe Alessandra o papai Cleiton e da irmãzinha Manuela, também das vovós e tios Olha que gracinha Manuela que completou um mês ela traz muitas alegrias para a mamãe Alessandra, papai Cleiton e todos os familiares A Eloá comemorou o aniversário de 10 anos e ganhou o carinho da mamãe Carol do papai Marciel e da irmãzinha Ellen, que Deus a abençoe sempre O Alex recebe parabéns da esposa Marília, que diz que o ama muito Felicidades O Aderbal celebra mais um ano de vida e recebe os parabéns do filho Daniel da esposa Maria Aparecida, da sobrinha Maria Luisa e toda a família Rotelli Felicidades! O jogador andradense Tigrinho disputou junto com a equipe do Fute Poços de Poços de Caldas a Copa Circuito das Águas Paulistas em Águas de Lindóia conquistando o título de campeão Parabéns a todos os atletas e comissão técnica Música 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 Música